Eu quero viver em um mundo com menos problemas, menos injustiças, menos fome, menos violência, menos desamor, menos crianças de rua, menos desigualdade, menos desperdício de água, menos ambição, menos poluição, menos preconceito, com menos pessoas prepotentes. Quem sabe um dia este planeta será de todos, onde tudo se completa, e que não precisemos voltar no tempo para viver o presente, reconstruindo o presente para viver o futuro. Uma mensagem da Zulato Mídia e Foco, por um mundo melhor.